A Cotraf atua no território sertão produtivo, prestando serviço de assessoria técnica e extensão rural, nos municípios de Caetité, Caculé, Ibia Sucê, Pindaí e Rio do Antônio. Atendendo a um total de 720 famílias de agricultores, através da chamada pública de IATER. Bahia-ATER, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo do Estado da Bahia. Através da reunião que a gente teve, uma visita com a técnica, ela incentivou para a gente acrescentar uma rendazinha a mais. Eu, pelo menos, não tinha renda nenhuma, assim, com as árvores, com outra renda, assim, não tinha. Aí, ela veio em casa e incentivou. Aí, eu comecei, eu comprei 80 pintinhos e já começou a acrescentar uma rendazinha, deu para ver que dá um lucro, já ajuda bastante. Aí, hoje, estou com, em média, 450, 500 frangos. E dá para acrescentar aí a faixa de lucratividade aí de mais ou menos 500 reais por mês, mensal. Eu comecei a investir em árvores, porque eu precisava de uma renda. Aí, consegui o agroamigo aí, para a gente fazer um galpão. Porque a gente, na verdade, não tinha condições de investir. Aí, agora, a gente tira no agroamigo, a gente quer fazer um galpão para me acrescentar mais. Eu quero chegar, em média, de 1.000 a 1.500, até 2.000, até 2.000 árvores. A Contrafa ajudou a gente demais. Não só eu, mas a comunidade toda. Porque ela incentivou, no meu caso, a criação de árvores. E não só isso aí, isso aí, muitas coisas. O ATE veio beneficiar os abertores na inscrição do Bahia Produtiva, na organização dos documentos, para assim as comunidades conseguirem acessar melhor o que eles desejariam. Que será construído fábrica de bolos, biscoitos, reestruturação de casas de farinhas, entre outras. Dando destaque, principalmente, à parceria que a Contrafa vem tendo com a CA para a viabilização desses projetos do Bahia Produtiva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.